Música Palavra de vida eterna Conclusão do Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20 Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu Sentou-se à direita de Deus Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra Por meio dos sinais que a acompanhavam Quarenta dias depois da ressurreição de Jesus Celebramos a sua ascensão, a subida de Jesus ao céu Nosso Senhor Não se manifesta mais visivelmente Para estes olhos da carne A visibilidade da sua ação Confiou-a à igreja Cabe a nós Viver de tal forma que as pessoas Encontrem Jesus Hoje no dia da ascensão de nosso Senhor ao céu Celebramos com a igreja O dia mundial das comunicações sociais Justamente porque esta visibilidade da ação do Senhor É confiada à igreja Temos nas mãos o evangelho Temos a vida própria da igreja Temos os sacramentos Temos o testemunho Dos milênios de vida cristã E somos então chamados A levar a força desta palavra Onde quer que estejamos Comunicar o evangelho Através da pregação Do testemunho Da vida de comunhão E também através dos meios de comunicação social Que são tão importantes Mas hoje também celebramos Um instrumento humano de comunicação As mães Que com certeza ensinam muito mais Do que com as suas palavras Elas o fazem com seu testemunho Mas eu quero agradecer a Deus E pedir a força para as mães Sobretudo com uma palavrinha Que estas senhoras, mães Jovens ou idosas Entendem muito bem Ternura A palavra ternura Capacidade de expressar De forma delicada O amor É a grande contribuição Que as mães Podem oferecer A todos nós Enfim Hoje é também dia De Nossa Senhora de Fátima Tantos lugares Pelo mundo afora Celebram Nossa Senhora de Fátima Ascensão Fátima Dia das mães Deus nos dá muito Para celebrarmos No dia de hoje Que ninguém desperdice As graças Que nos são oferecidas É a palavra de vida eterna